Menina Menina Dos olhos tristes O que Tanto a Faz chorar O soldadinho Não volta Do outro lado Do mar O soldadinho Não volta Do outro lado Do mar Senhora De olhar cansado Porque A fatiga O te ar Senhora De olhar cansado De olhar cansado Porque A fatiga O te ar O soldadinho Não volta Do outro lado Do mar O soldadinho Não volta Do outro lado Do mar Olhe Olhe O soldadinho O soldadinho Não volta Do outro lado Do outro lado Do outro lado O soldadinho Já volta Está E está Está E está Mesmo a chegar Vem Numa caixa De pio De pio Desta vez O soldadinho O soldadinho Nunca Mais Mais Se faz Ao mar Mais Se faz Ao mar Descarno